Chegou pra tocar, chegou pra tocar E o povo do complexo chegou Chegou pra alegrar, chegou pra alegrar A planta é que joga dobrado e chegou Chegou pra tocar, chegou pra tocar E o povo do complexo chegou Chegou pra alegrar E na palma da mão, quem tem aí Lá veio a sangue e a espalha Lá veio a sangue e a espalha Baixa a porta, a misericinha Lá veio a sangue e a espalha Baixa a porta, a misericinha Lá são dançados aos três feijos Quem é de mar? Pra pulgar! Dia do rei! O que é dessa festa? O que é dessa festa? O que é do rei? O que é dessa festa? O que é do rei? O que é do rei? O que é do rei?